Depois de várias provas batendo na trave, graças a Deus, essa foi, essa deu certo. Como eu tô fazendo todas as etapas, o XC e o XCM, eu tô carregando dois pontos por etapa. Então hoje eu assumi o campeonato. Tava em segundo no campeonato, mas tava bem longe da pontuação. Mas com a vitória de hoje deu pra subir na pontuação e ficar em segundo lugar. Acreditei que a diferença seja de poucos pontos. Agora é, quem ganhar leva o campeonato. A decisão agora vai ficar pra última etapa em Monte Alegre, onde eu vou correr também as duas provas, o XCM e o XC. A última etria é muito, com muita subida, então, muita trilha também, então vai ser uma prova bem legal e dura. Boa! Boa!